Daqui a pouquinho, às oito da noite, o Santos recebe o Bragantino na Vila Belmiro. E o repórter Jonas Campos está lá, agora, ao vivo, com as informações do Peixe. Boa noite, Jonas! Oi, Michelle! Muito boa noite pra você, pro Celso Cardoso, Flávio Prado. Falamos ao vivo aqui da Vila Belmiro. Daqui a pouco, oito horas da noite, Santos e Bragantino, duas equipes que folgaram no fim de semana, mas que encerram a segunda rodada do Campeonato Paulista. Logo mais às 20h, equipes que estrearam bem na competição. O Santos, que faz parte do Grupo D, venceu o Linense na estreia por 3x0. E o Bragantino, que compõe o Grupo A, venceu também na estreia o Botafogo de Ribeirão Preto por 2x0 em Bragança Paulista. A partida de hoje marca a estreia do técnico Jair Ventura aqui na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira. Ele estreou em Lins e agora estreia diante da torcida Santista. Vai tentar repetir um time parecido ao da estreia, mas tem dois desfalques importantes. O zagueiro Lucas Veríssimo, que tem um problema na coxa direita, não vem pro jogo e será substituído pelo zagueiro Luiz Felipe. E o atacante Bruno Henrique, que tomou uma bolada no olho direito, teve um trauma nessa região e também está fora da partida. Arthur Gomes, que brilhou na estreia com dois gols, o garoto Arthur Gomes, mais uma vez estará em campo. Entra na vaga do Bruno Henrique, muita expectativa em torno desse garoto. E o time do técnico Jair Ventura, a provável escalação. Os relacionados ainda não saíram oficialmente, mas o time que deve estar em campo na Vila Belmiro, a gente coloca agora na tela do Gazeta Esportiva pra vocês. Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, David Brás e Romário. Alisson, Arthur Gomes, Vecchio, Renato e Copete. Rodrigão, técnico Jair Ventura. E do lado do Bragantino, também muita expectativa. A equipe que começou bem o Campeonato Paulista tenta surpreender o Santos aqui na Vila. Equipe comandada pelo técnico Marcelo Veiga, que nos tempos de jogador atuou aqui no Peixe, mais ou menos na década de 90, jogando pela lateral esquerda. O Marcelo Veiga hoje comandando o Braga e tentando surpreender o Peixe com a seguinte equipe. Olha só. Alex Alves, Everton ou Diego Macedo, Lázaro, Guilherme Matis e Fabiano, Adenilson e Evandro, Léo Jaime, Vitinho e Gerlei, Matheus Peixoto, técnico Marcelo Veiga. É isso aí, Michele. Oito horas da noite tem bola rolando. A gente fica ligado aqui acompanhando a movimentação. Vila Belmira, por enquanto, ainda vazia, sem movimento. E uma outra expectativa em relação ao time do Jair Ventura é de quem sabe uma possível estreia do Eduardo Sacha, jogador que vem treinando com o grupo há um bom tempo e pode, quem sabe, aparecer no banco de reservas e estrear com a camisa do Santos, o Sacha, que foi o segundo reforço do Peixe na temporada, que além dele contratou também o lateral esquerdo Romário. Daqui a pouco eu volto para mostrar a movimentação aqui na Vila e também para falar de possíveis reforços desse Santos de Jair Ventura. Tá bom, Michele? Combinadíssimo, Jonas Campos. Muito obrigada aí por todas as informações. Daqui a pouquinho você volta. Celso Cardoso, o que a gente pode esperar desse time aí do Peixe? Então, não dá para esperar muita coisa. Alguém pode falar assim, pô, o Santos venceu o Linense por 3x0 na estreia. O mesmo Linense que, aliás, venceu a Ponte Preta em Campinas. Não sei como é que a Ponte consegue essas coisas. Ela ganha no Corinthians de São Paulo e perto do Linense. No Pacaemu e perto do Linense em Campinas. Quer dizer, mas não dá para ter muita referência, né? Foi uma estreia. Enfim, acho que o Santos... Eu ainda não consigo me empolgar. Você olha a escalação do Santos. Um time ok. Razoável. Razoável para bom. Mas nada, assim, que inspire e te faça, por exemplo, considerar um favoritismo quando acontece para o Palmeiras, quando você olha o elenco do Palmeiras. Então, vai depender muito do trabalho do Jair Ventura, que vai ser pautado no tempo, no entrosamento, na organização e ainda é muito cedo para ele dar essa cara para o time. Pelo menos eu penso assim, Flávio. Ou estou sendo muito rigoroso com o Santos? Assim, o Santos, ele sempre deixa um ponto de interrogação. Toda vez que começa o ano, né? E nas últimas vezes se deu bem. Se deu bem. Vice-campeão, terceiro colocado, poxa, não é pouca coisa para o investimento pequeno que o Santos tem, né? Eu nunca conversei com o Jair Ventura e tinha muita curiosidade em conversar com ele. Fez um trabalho sensacional no Botafogo, que é um time que sempre briga para não cair, esse ano quase foi para a Libertadores. No Botafogo, ele demonstrou a filosofia de deixar a bola e contra-atacar. Contra o Linense, jogou desse jeito também, apesar do 3x0. Mas o Santos tem outra pegada, né? O Santos, no ano passado, não era assim, mas reclamou-se muito. Gostaria de entender qual é a ideia do jogo dele e tal. Para um time limitado, às vezes você dá a bola e contra-atacar e a bola é igual. Acho que é a melhor coisa. O jogo é feio, né? O jogo fica ruim. E eu chamo a atenção o Bragantino com o Marcelo Veiga, que vai completar quase 500 jogos dirigindo o time. Em um monte de vezes, né? Foi, voltou, foi, voltou e tal. Acho que é a sexta ou sétima vez que ele dirige o time. Mas uma coisa raríssima, né? Se nós tivéssemos uma liga, não uma federação. Federação, qualquer porcaria serve. Mas liga, ele seria homenageado. Faltam 14 jogos. Você vai fazer uma placa, fazer um negócio legal. O Bragantino não é um time qualquer. Ele é um time com histórias no futebol. Eu não sou muito de puxar saco de time pequeno e tal. Mas a verdade é que ele conseguiu um monte de coisas legais. Ele já foi duas vezes vice-campeão brasileiro. Ele foi vice-campeão paulista. Vice-campeão brasileiro. Mantém essa base já há algum tempo. Essa base não, mantém o Marcelo Veiga, né? Com um treinador de quase 500 jogos, embora trocando várias vezes. Então dá pra você considerar vários fatores. Alguns jogadores campeões mundial seriam de lá, tipo o Mauro Silva. Então seria bacana. É interessante essa coisa do Bragantino com o Marcelo Veiga.